Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde eu vou ajudar você a vender mais produtos físicos usando a internet. Eu sou Sabrina Nunes, Criei a Francisca Joias, e hoje eu tô aqui pra contribuir com o seu crescimento, pra ajudar você na sua jornada empreendedora. Nós vamos falar sobre como montar sua loja online com pouco dinheiro. Quando falamos em montar uma loja online, você precisa pensar nos três pilares. O primeiro pilar, produto. O segundo, plataforma, que aí vem toda a parte de tecnologia. E o terceiro, venda. Porque se você tiver produto, tiver uma boa plataforma e não estiver vendendo, seu negócio tá insustentável. Se você quer vender e não tem a plataforma e não tem o produto, você também não consegue ter resultado. Então esses são os três pilares. E quando você vai montar uma loja online que você tem pouco dinheiro, você precisa saber administrar bem esse dinheiro pra não investir em lugares errados. Por exemplo, quando eu comecei a minha loja online, eu logo comprei uma máquina fotográfica pra fazer foto, fazer foto em estilo. Sabia nem fazer um clique. Isso se tornou o meu pior investimento. Não só em dinheiro parado, eu tinha que investir muito tempo pra conseguir utilizar bem aquela ferramenta. E assim acontece com todo mundo quando vai montar um e-commerce, né? Você começa a ler, pesquisar um monte de coisa, lê um monte de coisa, aí você lê que precisa de uma ferramenta, precisa de outra. E você vai comprando um monte de ferramentas, um monte de tecnologia, um monte de coisas que não vai utilizar. E aloca a verba que você tem em lugares errados. Então, em primeiro lugar, pra você alocar bem a verba que você tem pra começar a sua loja online com pouco dinheiro é na plataforma. E hoje existem inúmeras plataformas com custo baixo de aquisição. Essas plataformas a gente chama de plataformas alugadas. Então, você aluga pra utilizar essa plataforma. Por exemplo, X-Tech, BW Center, Loja Integrada. Essas são plataformas que você paga mensalmente pra estar utilizando a tecnologia delas. E todas elas têm vários programas. Tem programa a partir de R$99, R$129. Então, com pouco investimento, você consegue ter acesso à tecnologia que vai te dar segurança pra começar a sua loja online. Paralelo a isso, você vai integrar gators de pagamento que não tem custo, é só a integração. Você pode contratar um profissional pra fazer a sua logo. Isso é muito importante, porque a logo é a imagem da sua empresa, é o que você quer passar pras pessoas que é a sua empresa. Então, é uma coisa que eu falo assim, não dá pra fazer com amadores, sabe? Então, mesmo que você não tenha um profissional que vai te cobrar R$5.000, R$10.000, R$15.000, é sim, isso é o preço de mercado. Pra fazer uma logomarca, você pode buscar um profissional que cobre R$300, R$500, R$200, não sei. E pra isso, você pode utilizar sites como Orkana, Trampos.com, qualquer site desses que tem profissionais fila, você pode entrar, cadastrar o seu projeto, contratar uma logo. Mas não faça você mesmo, eu prego muito isso, sabe? Você é empreendedor, você é empresário, você cuida da gestão do seu negócio, da estrutura do seu negócio. Você não é programador e você também não é designer. Então, contrate esses profissionais. É um investimento que vai fazer diferença no longo prazo pra sua empresa. Segundo passo que você vai fazer, que você vai buscar aí pra poder decolar o seu e-commerce com pouco dinheiro, é na hora de selecionar os fornecedores de produtos. Então, se você tem pouco dinheiro, você tem que buscar fornecedores que parcelam no cartão ou no cheque, fornecedores que têm os mesmos produtos sempre pra você poder fazer reposição desses itens pra dentro da sua marca, fornecedores que, de repente, forneçam pra você as fotos em estilo. Sempre tem, principalmente o pessoal de maquiagem, decoração, essas grandes marcas, eles fornecem pros clientes todo o acervo de imagens. Isso facilita muito na hora de você cadastrar os produtos. Mas quando você for usar todo esse material do seu fornecedor, tenha cuidado pra que a sua marca não fique com cara de fake, sabe? Então, imagina que você vende roupas. E aí, o seu fornecedor lá do Brás, ele faz roupas com umas modelos. E aí, você tem cinco fornecedores diferentes. Só que um faz, o outro não faz, o outro faz, o outro não faz. Quando você junta as fotos de todos esses cinco fornecedores, essas fotos, elas não conversam entre si. Elas não têm coerência. E aí, o que acontece? Quando você sobe esse conteúdo pra internet, fica fake, não fica bonito, fica amador. Você pode utilizar o seu próprio celular pra fazer as imagens. É importante que seja feita com amor, carinho, utiliza a luz do sol. Faça fotos humanizadas nas pessoas. Se você quer começar e não tem dinheiro pra bancar foto em estilo, faça fotos humanizadas, utilize fotos humanizadas. Mas faça. Faz monto cenário bonitinho, monto estruturas bonitinhas. Procura ter esse cuidado com as imagens. Porque na internet, o que vende é a imagem. Na internet, o que vende é como você mostra o produto. Como você descreve o produto. Como você coloca aquele produto à disposição do seu cliente ou do seu potencial cliente. Busque criar relacionamentos duradouros com seus fornecedores. O jogo é de longo prazo. Nada de imediatismo, sabe? E uma coisa muito legal, e que eu sei que muitos de vocês fazem e perdem tempo e dinheiro e paciência na internet, e é uma coisa muito legal de você parar hoje de fazer, é parar de ficar pesquisando o que seus concorrentes vendem. Pare de ficar com essa loucura querendo descobrir quem são os fornecedores dos seus concorrentes. Pare de colocar e querer que a sua empresa seja igual à empresa do seu concorrente. Empresa precisa ter identidade própria. Toda empresa é um organismo vivo. Ele está em constante mudança. Ele está em constante evolução. E se você copia sempre o seu coleguinha, você vai estar constantemente atrás de uma outra empresa, atrás de uma outra marca que já está na sua frente. Então tem que ter muito esse cuidado em saber onde você quer chegar, saber a identidade da sua marca, ter clareza sobre o objetivo da sua marca na internet. E isso não depende de quanto de dinheiro você tem para investir. Isso depende de força de vontade, isso depende de querer fazer acontecer, isso depende de mão na massa. O terceiro pilar é as vendas. Então se você quer começar na internet, se você tem pouco dinheiro, você tem que estar disposto a dedicar mais tempo. Exatamente. Aí muitas pessoas têm pouco dinheiro para investir, não tem dinheiro para mídia, não tem dinheiro para marketing, coloca a loja na internet e acha que vai vender todos os dias magicamente. Não é assim que acontece. As vendas na sua loja online ocorrem como parte de um processo. Então não adianta você... Ah, eu tenho um Instagram... Como é que o pessoal chama? Instagram... É, é como é Cigran. Ou, ah, eu tenho uma lojinha no Instagram. Nada contra você vender utilizando Instagram, nada contra você vender utilizando WhatsApp, nada contra você vender atendendo as pessoas. É que a sua estrutura de vendas precisa estar ligada ao seu modelo de negócio. Então quando eu falo de loja online, as vendas acontecem em uma plataforma online, com um gateway de pagamento integrado, onde o cliente entra, se loga, coloca os seus dados, efetua a compra, coloca os dados do cartão, efetua o pagamento, recebe em casa. Então é esse o processo de vendas. E pra que esse processo funcione bem, você precisa ter outros aliados, né? Você precisa ter mídias sociais, você precisa ter e-mail marketing, você precisa fazer anúncios no Google, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você precisa trabalhar com marketing de conteúdo, você precisa gerar valor pros seus clientes, você precisa vender mais pras mesmas pessoas. E se você não tem dinheiro pra fazer toda essa máquina rodar, você precisa começar a pensar em coisas que você pode fazer hoje com o que tem hoje. Por exemplo, você pode mapear todas, todas as comunidades no Facebook que faz conexão com o seu produto, com a sua marca. Pode entrar nessas comunidades, fazer marketing dentro dessas comunidades, ver quais são as políticas, colocar conteúdo lá dentro, gerar valor pras pessoas. Você pode utilizar o Instagram de maneira inteligente, mas sem ficar esperando. Muitas vezes eu recebo mensagens assim, ah, meu Instagram, o povo comenta, curte, mas eu não vendo. Claro, o Instagram não é uma mídia de venda, o Instagram é uma vitrine pra você mostrar os seus produtos. Mas pra que você tenha sucesso com o Instagram, você precisa de estratégia. No fundo, se você quer começar, se você quer fazer acontecer, nem que seja no um a um, você vai fazer e vai conseguir. Quando eu comecei, eu tinha uma meta de fazer uma venda por dia. E eu não levantava enquanto eu não fazia só uma venda por dia. Então, eu postava no Facebook, todo mundo que comentava, eu chamava inbox, falava, falava da loja, falava de alguma campanha. Eu mandava mensagens, tanto no Instagram quanto no Instagram. Na verdade, o Instagram tava nascendo naquela época. Não tinha nem mensagem no Instagram ainda. Eu mandava muita mensagem no Facebook. Eu usava muito a página, eu gerava muito conteúdo de valor. E muitas vezes, quando você tá nessa jornada de crescimento, de começar, de evoluir, te dá preguiça de fazer conteúdo de valor, porque você, ah, mas eu não tenho audiência. Ah, mas eu faço um conteúdo, aparecem dez pessoas. Só que são dez pessoas que são potenciais pra comprar o seu produto. São dez pessoas que podem comprar e ser seu cliente. E depois é muito mais fácil você vender pra quem já é seu cliente. Se você quer ter uma loja online que vende todos os dias, mesmo começando com pouco dinheiro, você precisa investir na plataforma certa, precisa ralar muito, porque já que você não vai ter dinheiro pra escalar a mídia de uma vez, você vai ter que buscar fazer mídia orgânica. E fazer mídia orgânica nos dias de hoje é muito difícil. Mas é possível? Dá trabalho. Mas é possível? É só pra quem quer fazer acontecer. Você precisa fazer tudo isso pra conseguir gerar vendas. Vendas. E pra que você venda com consistência, pra que você aproveite os cadastros, aproveite todas as fotos que você fez, você precisa ter uma parceria de longo prazo com seus fornecedores. E pra isso, selecione bem os fornecedores. Inclusive no curso meu e como ensinar, eu tenho aulas que eu ensino só sobre como selecionar fornecedores. E é muito mágico isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like aqui embaixo, deixe a sua pergunta. Se você viu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Hashtag inteligência do YouTube. Isso é importante pra eu saber que você viu, que você tá ligado aqui comigo. Vai aparecer aqui mais um videozinho especial pra você. E até o próximo. Beijão. Tchau, tchau.